Triple Invisible Cordura, calça nova aí da Wolf Attack, o material parece ser de extrema qualidade, etiqueta aqui da Cordura, etiqueta Wolf Attack, todo material feito em Cordura tem que ter a etiqueta informativa da própria marca Cordura, vou dar uma olhada aqui para a gente ter uma primeira impressão da calça, por que? O que me chama a atenção aqui nesse modelo é que essa calça é feita com fios de cordura e a gente imagina o que? Realmente uma calça voltada para o mercado tático, mercado do EDC, militar, coisa do tipo, vai ser uma calça tipo aquelas militares, táticas mesmo, barulhentas, você vai andando, ela vai esfregando um tecido no outro e o barulho chega a incomodar, mas não, a gente tem aqui no jeans, na Wolf Attack, uma tecnologia bastante interessante, esse daqui é um jeans com fios de cordura na composição que é a fibra de nylon 6.6 Invista P420, uma fibra de nível militar, ela promete uma resistência à abrasão sem comprometer o conforto, a gente já consegue perceber que realmente é um material que é macio, não é uma calça grossa, pesada não, você vai olhar, parece um jeans realmente comum, não me parece um jeans com nada de diferente do tradicional, eu diria até que numa primeira vista você não vai dizer que tem nada demais nela, a não ser os detalhes aqui que a gente vai passar dos bolsos dessa calça. Ela tem aqui ainda, como nas anteriores, o passador reforçado para cinto, afinal de contas a gente carrega aí um bocado de coisa do EDC, cada um aí no seu nível, no seu padrão, vai carregar, então tem que realmente ter um passador reforçado por conta do seguinte, essa calça aqui, ela tem oito bolsos no total, a gente vai ter os dois traseiros tradicionais, dois, aqui em um deles a etiqueta da cordura, que tem que estar gravado, vou chegar pertinho para ele, tem que estar gravado, que é a cordura, se usa o material tem que ter isso aqui, ela tem ainda bolso frontal, a gente vai ter aqui no frontal mais um, dois e os bolsos reforçados aqui, dos dois lados, com cordura, para a colocação de canivete, multitud ou qualquer outra coisa do tipo, é interessante para a gente poder colocar o equipamento e ele ficar ali mais escondidinho, está vendo? Ela fica bem próxima da barra do bolso mesmo, então fica bem escondido, tanto um lado, quanto o outro, a gente vai ter ainda aqui os bolsos ocultos laterais, esse bolso oculto lateral fica legal para você carregar aí, dentre equipamentos do EDC, a galera que é militar, anda ou que tem corte aí de arma, carrega os carregadores e tudo mais, pode colocar aqui na lateral, ele corre bem juntinho da barra da calça, está vendo? Então, o cinto praticamente faz ele ficar oculto mesmo, não dá para ver, não dá para perceber, ninguém vai dizer que tem esse bolso. Dá para carregar celular aí também, é uma opção ótima para quem quer ter esse nível aí também de te esconder o produto que estiver carregando, afinal de contas, hoje em dia a gente não pode dar mole mais nem com celular. Vale salientar ainda aqui para vocês que ela tem zíper YKK. Zíper YKK, galera, é sinônimo de qualidade em qualquer lugar que você encontre. Ela está bonita aqui com o botão bem estilizado. Ela tem costura tripla aqui nas partes de maior esforço. Então, aqui na junção da barra com o resto da calça, a gente vai ter reforço de costura tripla, assim como no meio aqui, chegando até a lateral da perna da calça, né? A gente se agacha ou levanta a perna para subir em algum lugar e ela acaba sempre esticando nessa parte aqui, né? Sendo repuxada pelo joelho. Então, isso é interessante. É um jeans que tem um pouco de elasticidade. A gente percebe aqui a maleabilidade. E eu tô bastante surpreendido com o material porque eu não esperava que um jeans pudesse ter fios de nylon de cordura e você olhar e ser um jeans. Um jeans tradicional. Não tem nada de mais nele. Mas, na verdade, quem usa sabe o que tem. E eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês seguirem direto para o vídeo que a Wolf acabou de lançar há pouquinho tempo no canal deles, no canal Wolf Atac, com um Toninho mostrando em detalhes todas as especificações dessa calça. Vale muito a pena vocês irem lá acompanhar esse vídeo. Essa calça tem um cupom de desconto com o do TDC valendo. Aliás, todo o site Wolf é apoiador aqui do canal. Então, tem um cupom de desconto com o do TDC valendo. Então, depois de assistirem o vídeo aqui, o vídeo do Toninho que eu vou deixar na descrição, corre lá para o site deles para garantir azul. Está muito bonita. Tem duas cores. Essa daqui, no caso, é azul pistonado. É um tom azuladão, bem tradicional do jeans. E para quem quer uma calça mais escura, tem a azul noturno. E são, acho que as duas cores que um homem precisa ter numa calça. Uma calça jeans clara e uma calça jeans escura pode fazer poder ir para qualquer ambiente praticamente sem muita dificuldade. Isso daqui com uma blusa por cima, você consegue colocar uma bota. Para quem gosta de usar com bota, principalmente se as botas hoje em dia um pouco mais disfarçadas, cobriu todo o cano dela. Parece que você está só com um tênis. Um tênis um pouco mais robusto, ok? Mas ainda um tênis. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou deixar o link então aqui na descrição. Curte, se inscreve e compartilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri